Mãe, dá um B! E aí povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net novela direto aqui de Braga em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon e hoje eu tenho a honra de receber esse luxo em pessoa, o Ronaldo. Tudo bom, meu querido? Tudo certo, fala galera. O cara é músico, velho, então vai falar um pouquinho sobre a história dele, sobre a vida dele e a gente vai apresentar pra vocês nessa paisagem incrível aqui direto do Bom Jesus. Então, converse um pouquinho pras pessoas, fale um pouquinho quem é você. Pessoal, muito prazer, pessoal do Portugal Diário, é um grande prazer estar aqui com meu amigo, então me chamo R2, sou um corteiro sertanejo, estamos aqui em Portugal, especificamente em Braga, lançando nossa carreira aqui com muitos projetos e queria dizer pra vocês que curtem música, que aqui é muito bom e que todos têm às vezes uma ideia de que música é só no Brasil, mas não. A música é muito mundial, a música é muito espalhada e eu acho que é muito importante a gente levar a música brasileira pra Portugal também. Não é massa, então você tá vindo lá de Recife, pelo sotaque já entrega, né? Tá vindo de Recife, veio tentar a vida aqui, como é que foi esse processo, o que você achou? Então, eu tenho uma ligação muito grande com Portugal, especificamente com Braga. Minha família é de Braga, meus avós são portugueses e por ter tanto esses laços assim, a gente decidiu vir pra cá, pra Portugal. Eu acho que, como eu falei, a música é mundial e eu acho que quanto mais a gente puder mostrar a nossa música brasileira no mundo todo, é melhor pro nosso país e é melhor pra nossa cultura. E decidimos tentar essa empreitada aqui em Portugal, como eu disse, com os laços que eu tenho na minha família e por gostar muito do país, a gente tá aqui lançando a música sertaneja, um pouquinho diferente, vocês vão ter a oportunidade de ouvir depois, aqui em Portugal. A gente chega já nessa parte, mas antes, fala um pouquinho aí, há quanto tempo você tá aqui, o que você tá achando, o que você tá sentindo em relação à música, principalmente. Entendi. Estamos aqui há um ano, foi esse ano que passou, foi um ano de muita produção, lançamos agora o nosso EP, tem quatro músicas e, cara, foi um ano de muita produção, um ano de muito aprendizado, lançamos o nosso EP agora a final do ano e estamos com muito projeto aqui pra esse ano, estamos fazendo um projeto, conversando com portugueses aqui de Braga, a gente percebeu que eles sentem um pouco da falta do ao vivo, sabe, do ir pra uma discoteca, ir pra uma boate e ter uma música ao vivo. Então a gente tá com esse projeto de implantar uma noite brasileira nas boates aqui pelo país. Olha, que legal. E lançamos agora o nosso EP, tivemos no Lustre, no Lustre Discoteca aqui em Braga, e foi muito legal, mas muitos projetos, o primeiro deles é esse, de implantar uma noite sertaneja nas boates do país. Olha, que legal. Inclusive, aproveitando que você falou da Lustre, você vai tocar hoje, né? Pois é. Inclusive, hoje a noite tem show. Às meia-noite estaremos lá no Lustre, vai ser muito legal, e eu espero que todo mundo compareça lá, vai ser muito bom, porque curta música brasileira, também tem um pouquinho de música portuguesa, então eu espero todo mundo lá. Olha, que massa. Ih, eu vou estar lá, gente. Então é uma oportunidade de a gente trocar uma ideia, de a gente conversar, eu vou estar lá prestigiando, claro, o trabalho dele é um trabalho muito bom, já tive o prazer de acompanhar aí, e tô adorando, já tô virando fã. Obrigado, obrigado. Então assim, no mais, você tá gostando de tudo aqui? Demais, eu acho que o português é um povo muito receptivo, brasileiro ainda tem a Lula que ajuda. Então, gosto também demais da nossa música, eu acho que facilita um pouco também a adaptação da Lula. Tá massa. Pois pronto, gente, esse é o vídeo de hoje contando um pouquinho da história do Ronaldo. Eu vou terminar o vídeo aí com ele cantando um pouquinho e fazendo convite pra vocês pro show, mas antes disso não esquece daquele super like do vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos pra mostrar um pouquinho da carreira dele, do trabalho dele. Eu vou deixar linkado na descrição aí um pouquinho das músicas, ele tem músicas no Spotify, né? Isso, isso. Todas as plataformas pra você que quiser ouvir, R2. Nosso Instagram é o R2Oficial, R2.Oficial, pedi até a licença pra falar. Claro, claro, fique à vontade. E temos um EP com quatro músicas, então tá disponível no seu aplicativo preferido, é só ir lá e... Pronto. Então, baixe aí, você pode terminar, você pode aproveitar. Então, fique agora, curta um pouquinho de Ronaldo, R2. Valeu, galera. Fala galera, R2 passando na área pra convidar todo mundo pro lustro amanhã, às meia-noite. Vai ter muita música boa, muito sertanejo. Então, eu espero todo mundo lá pra curtir muito junto comigo. Um beijo.